Gente, não, não reparem meu cabelo, porque meu cabelo tá me balançado, porque eu tenho um banho, gente. Olha esse ovo de páscoa, gente, é tão lindo, né? Esse ovo de páscoa. E essa caixinha, essa caixinha de bombom do garoto, que eu já abri, pra dar pra cada um dar na minha família. Não, cada um tá aqui, olha. Olha, faltam alguns, alguns bombom, mas não dá nada não, olha. Olha, 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 olha caixinha de bombom. Gente, o que eu mais amei, foi esses dois de páscoa, né? Esses dois de páscoa, né, gente? Eu amei esse ovo de páscoa, gente. Ele é grande, né? Mas ele também é normal, mas vale. Bonito. Então, esse é da láctea, gente, porque vocês podem ver a marquinha da láctea. E o garoto também, gente, que eu fiquei tanto imersionado. E esse aqui, né? Tem esse também aqui, né, gente? Pra eu mostrar minha láctea do garoto. E minha láctea do... Esse aqui não tem láctea, gente. Olha, tem vários outros. Gente, então, eu vou dar aqui pra vocês, só pra ver um tanto que tem, gente. Olha, tem esses aqui, que eu não posso, depois eu mostrei. Olha, olha aqui, olha aqui, gente, olha. Tem esse aqui, que eu amo. Tem outro desse, gente. Gente, o que mais tem desse repetido? É desse que tem repetido, gente. É muito simples, gente. Tem muito bombo aqui. É láctea, gente, que eu não vou abrir. Eu falei que eu ia ficar um vídeo, um vídeo, né? Falando que eu ia ouvir de páscoa, mas eu não ia abrir. Olha, gente, vai láctea. Olha, tô brincando. Então, gente, olha o meu, o meu bombo favorito, que ele caiu, gente. Olha, olha.